Oi meninas, tô falando baixinho porque vocês sabem, as coisas aqui mudaram, eu sou extremamente escandalosa, mas eu tenho um baby, então até ficar caindo a ficha do baby não é fácil até a gente entrar na rotina do Samuel. E eu tinha comprado, eu sei que eu postei lá nas redes sociais, a base nova da Wet No Wild, o Concealer e o Power. Eu tava morrendo de vontade de experimentar e eu comprei, já tem aqui uma semana, eu acho, e eu não usei ainda, certo? Eu, desde que eu tive neném, gente, ó, eu e esse cabelo, eu não fiz a sobrancelha e eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês, a raiz tá grandinha já também, como é que eu faço com a minha sobrancelha, eu vou ver. Se eu me ausentar um pouquinho e for um exemplo, for lá fora, porque eu vou olhar que o Samuel tá ali no berço e eu vou dar uma olhadinha, porque eu não costumo botar a criança de bruxo, não pode, só depois de seis meses e eu coloquei hoje, aí eu fico meia preocupada, tá certo? Então eu vou falar da embalagem e vou falar de como ela, né, de como eu gostei dela. É bom que a carona tá limpa, então aqui é o concealer, vamos abrir junto, juntésimo, ixi, meio sujinho aqui, que estranho que deve ter experimentado, né? A minha cor é Miriam, é o novo concealer da Wet n Wild, olha gente, a embalagem parece de um concealer caro, tá? Não deixa nada a desejar a um concealer caríssimo, tá vendo? Não deixa, então, deixa eu, acho que foi que eu experimentei. Tanto faz você passar o concealer tanto antes como depois da maquiagem, sabe gente? Tanto antes quanto depois. Deixa eu ver aqui. Tanto antes quanto depois. Eu passo assim tanto antes quanto depois. Olha a consistência dele pra você aí ver, tá vendo? Tanto antes quanto depois. Gente, mãe de recém-nascido fica muito cansada, muito cansada mesmo. Eu estou assim, cheia de olheira, sabe? Muito cheia de olheira. Olha só, até com o concealer você consegue ver. E hoje eu não me senti muito bem. Também tem essa. Aproveitar o da mão. Entendeu? Olha, textura muito bom. Muito bom. Nossa, legal. Gostei. Gostei. Gostei do concealer. A sobrancelha que mata, né? No rosto da mulher mata. Então, a embalagem, gente, nota 10, tá? É igualzinho àqueles caríssimos. Perfeito. Minha unha não tá muito apresentável para o YouTube, mas é ao viver a cores. Olha só, aqui é a base. Tá vendo? Eu vou abrir, porque eu abri lá no Walmart e eu havia gostado, porque eu vi um ruizinho, uma zoadinha. Ai, meu Deus. Vou largar vocês e vou ver o Samuel. Não. Pera aí, rapidinho, gente. Foi um ruído só da minha cabeça, gente. Ele tá deitadinho. Olha só, vem com essa espátula, tá vendo? E não tem pump, mas vem com essa espátula do MC. A coisa aqui de comprar de farmácia, gente, que eu acho... O cheiro não é tão agradável, mas é um tipo de remédio, não é um cheiro péssimo, né? Nossa, eu gostei da espátula mesmo. Olha só que legal. Adorei a espátula. Uh, nota 1000. Gostei da espátula, gente. Eu já faço da impressão do produto e já do... Eu tô usando o pincel da Mac. O cheiro, gente, não é bom, gente. Olha só que coisa, né? Não existe nada melhor do que a invenção do... Olha só, unifica direitinho, parecendo a base mais cara, tá, gente? Vou passar logo o valor pra vocês. Cada um deles aqui são... Foram... Não foram mais de 5 dólares. 4 dólares o concila. Ou seja, com 12 dólares você... É... Fez o rosto todo quase, né? Tenho de selar. A sobrancelha tá horrível, simplesmente. Horrível, horrível. Mas hoje eu quero fazer um... Nevô hoje aqui. Eu queria descer lá pra fazer um... Um 16 anos de América. Que eu faço 16 anos que cheguei aqui. Aconteceu tanta coisa. E depois do Samuel, é... Tem um pessoal me perguntando. Me fala um pouquinho da tua vida. Como... Por que que você parou aí e tal. Gente... A base tá, assim, muito boa. Deixa eu dar só uma... Olhadinha. Deixa eu ver, gente. Gostei. Vocês acreditam? Caraca. Gostei. Eu não coloquei prima. Não coloquei nada. Mas se eu tivesse colocado prima, eu acredito que os poros não iam ficar tão aparecendo, sabe? Meio... Assim. Vamos abrir o pó. Vamos abrir o pó. A embalagem é daquelas... Como é que eu digo? A embalagem é aquela... Não é uma embalagem rica, né, gente? Eu nunca costumo fazer vídeo assim, demorado. Tá vendo? É o pó. A minha cor é beijo também. Tudo eu coloco beijo. Porque a minha da Estelore é Ivory Beige. Certo? Aqui é pra selar. Hum? Eu não costumo passar pó em tudo. Gente, gostei, tá? Olha só. Então, são as três peças da Wet No Wild que eu tava morrendo de vontade de mostrar pra vocês. Não... Tipo assim, gente muito boa. Vamos ver quanto tempo ela fica e tal. Mas por 12 dólares você faz full face. É maravilhoso. Você viu que a minha... Eu vou fazer rapidinho. Espero que o somal não tenha se movido. Tá meia branca. E como eu não fiz a sobrancelha, eu vou mostrar um truque pra vocês que eu faço rapidinho. Quando eu estou... Cadê? Quando eu estou... Ai, bateu aqui, gente. Quando eu estou sem fazer a sobrancelha. Certo? Só pra fechar e ficar com um carão bonito. Peraí. Eu uso da Estelora um pozinho que é... Um pozinho, gente. Que é uma sombra, certo? Aí eu só faço assim. Vou fazer... Aqui eu não consigo ver, cara. Ó. Eu marco minha sobrancelha. Assim no VaptVupti. Tá vendo? Só pra você ver um lado feito. Uh! Só pra você ver um lado feito. Você viu que eu não medi. Não fiz nada. Assim que eu terminar, eu vou medir pra vocês. Você consegue ver. Minha sobrancelha é muito torta. Tá vendo? Então, já com uma base no meu rosto, você consegue ver que eu defini minha sobrancelha. Tá parecendo uma palhaça desse lado, mas aqui já tá definida. E daí só é você cobrir com concila. Passou um batom, um blush. Vamos embora. Então, um beijo enorme. Eu espero que a dica tenha dado certo. É tudo bem improvisado. É tudo bem assim. Eu queria realmente mostrar as viagens aí do... Da Wet Noir. As viagens, gente. Eu tô assim, né? Aqui, ó. Ah! Então, 12 dólares. Você completa seu rosto. E vale muito a pena, né? Quem mora aqui nos Estados Unidos. Que, ai, não quer comprar. Que acha barato. Mas, gente, é muito bom. Eu sou apaixonada pela Wet Noir. Eu tenho muitos produtos dele. E adoro mostrar pra vocês. Tá bom? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, é isso. Esse lado, a mulher feia, né? Que ainda a sobrancelha... A minha sobrancelha é muito horrível. E esse lado eu tô definindo. Pra você ver como muda no rosto da mulher. É só um simples toque. Então, um beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo.